Eleições 2020, tradição é tradição. Eleições 2020 aqui pela TV Cidade Verde. Deixa eu convocar Elivaldo Barbosa desde já. Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com, repórter de política do CidadeVerde.com. Lídia, boa tarde para você. Seja bem-vinda, Lídia. Boa tarde, Joel. Sou Elivaldo. Uma boa tarde a todos. Bom, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa. Ontem, no Jornal do Piauí, o senador Ciro Nogueira Filho falou a respeito do que considerou ser essa ruptura entre Partido dos Trabalhadores e Progressistas e fez ataques ao governador Wellington Dias, Elivaldo. Duras críticas. Ele até subiu o tom e justificou esse tom elevado, porque agora ele está livre para criticar, já que há o rompimento aí, claro, explícito, público, do Progressistas com o governo do Estado e, especialmente, do senador Ciro Nogueira com o governo do Estado. Hoje, Lídia Brito, pré-candidato à Prefeitura de Terezinha pelo Partido dos Trabalhadores, decidiu sair em defesa do projeto político do partido no Estado do Piauí. Fábio Novo, deputado Fábio Novo, vai representar esse projeto político, essa gestão petista na disputa aqui na capital. E ele reagiu a essas críticas do senador Ciro Nogueira e disse que Ciro já vinha se comportando como oposição ao governador Wellington Dias desde o resultado da eleição de 2018. Vamos acompanhar. O ex-presidente Lula participará da campanha do petista Fábio Novo em Terezinha. A promessa foi feita durante videoconferência entre Lula e pré-candidatos do PT a prefeitos de várias capitais do país. Eu considero importante porque foi um presidente muito sensível, foi o presidente que mais veio a Terezinha, foi o presidente que mais fez por Terezinha, obras de mobilidade também. É um momento de relembrar esse legado e mostrar que a nossa campanha vai mostrar que é possível fazer mais e melhor e ter um olhar mais sensível para a cidade mais humanizada. Na disputa em Terezinha, Novo critica a gestão da educação, principal bandeira do PSDB. Segundo o pré-candidato, existe manobra para que a capital alcance resultado positivo no IDEB. Nos anos de IDEB, geralmente passa quase que 100% dos alunos da rede municipal. Se você pegar os números e olhar nos anos que não tem IDEB, cai para 85%. Isso mostra que tem uma clara estratégia apenas de tirar nota boa no IDEB. E quando os alunos da rede municipal chegam no primeiro ano de ensino médio, o que acontece? 25% ficam reprovados porque eles não tinham uma boa base. O representante do PT na disputa municipal também reagiu às críticas do senador Ciro Nogueira ao governo de Wellington Dias durante entrevista ao jornal do Piauí. Novo afirma que Ciro já se comportava como oposição antes mesmo de deixar a base. Se você observar, pós-eleição, o senador Ciro Nogueira já tinha rompido com o governo. Como? Uma semana depois da eleição, depois que a gente ajudou a elegê-lo, ele faz uma carta fazendo duras críticas ao governo, inclusive que acabou de elegê-lo. Depois, vamos lembrar dos áudios que foram vazados do senador Ciro Nogueira? São áudios onde ele diz claramente que vai derrotar o governador, que inclusive tem pesquisas que o governador, se for candidato a senador, não será eleito. Depois, em seguida, ele tem outras reuniões onde são vazadas e que mostram que ele monta toda uma estrutura de montar um palanque nas 224 cidades do Piauí. Bom, desde o anúncio do governador Wellington Dias, daquele vídeo do governador falando do rompimento, os progressistas têm afirmado que não entenderam o porquê, não conseguiram entender os motivos que levaram o governador Wellington Dias a antecipar esse rompimento. E agora, os petistas estão tomando a frente com o discurso de mostrar aí os motivos que o partido e que o governador Wellington Dias teriam para tomar essa decisão que foi muito questionada, já que o governador Wellington Dias é considerado um homem, um político pacificador, um político que sempre busca resolver os problemas, as disputas com o diálogo. E, dessa vez, foi ele que tomou essa decisão de romper com os progressistas. E Fábio Novo apresentou aí uma lista, segundo ele, de eventos, de ocasiões que já vinham desgastando essa relação entre o PT e os progressistas. E, segundo ele, ficou insustentável quando o Ciro veio até São Raimundo Nonato, município de São Raimundo Nonato, acompanhado do presidente Jair Bolsonaro, mostrando que, de fato, o senador está num palanque oposto ao do PT e do governador Wellington Dias. E aí, nessa separação, claro, vem aquela pergunta para cada um dos membros integrantes, tanto de progressistas quanto do Partido dos Trabalhadores. De que lado você está? Elevaldo Barbosa, muitos dos parlamentares e lideranças ouviram essa pergunta. Em que posição você vai ficar? Conversando, né, diretamente com o governador Wellington Dias. Quer dizer, no aspecto mais geral da política, o governador conversou com o presidente do Progressistas, deputado Júlio Arco Verde. Qual foi a implicação na administração pública? Exatamente a mudança no órgão que era uma indicação mais de partido. Influência do presidente estadual, do presidente nacional, a escolha de Arão Lobão. Então, ele foi exonerado. As outras indicações são indicações de influência mais do varejo, mais dos deputados. Hélio Isaías, dos transportes. Wilson Brandão, na mineração. Firmino Paulo, lá na agência de defesa agropecuária. Bessá, em uma coordenadoria de irrigação, que era ocupada pelo pai, ex-prefeito, ex-deputado federal Bessá. Se afastou da época da pandemia, mas deixou lá uma pessoa ligada ao próprio deputado. E estava aí nessa pendência. Fica ou sai? Fica ou sai? A dúvida era exatamente Bessá. Lídia Brito. Fica ou sai, Lídia Brito? Conversei hoje pela manhã com o deputado Bessá Filho e ele afirma que fica, Joelson e Elivaldo, que conversou com o governador Wellington Dias. E os dois acertaram alguns pontos de divergência. Como o Elivaldo disse, o pai do deputado, o Bessá, ele era o coordenador de irrigação. Ele saiu, entregou a pasta antes da pandemia e antes desse rompimento com progressistas. E ele manifestava alguns descontentamentos com falta de estrutura na pasta. E também com questões localizadas no município de Oeiras, que o grupo político do deputado representa. Segundo o Bessá Filho, o deputado estadual, eles conversaram com o governador Wellington Dias. O governador ficou de acertar alguns pontos dessa divergência que existe entre o grupo do deputado e o governo estadual. E ele resolveu ficar. Já tem uma indicação lá na pasta, na coordenadoria da irrigação. Segundo o Bessá, o governador Wellington Dias não cobrou nenhum tipo de lealdade ao projeto político. de ir para 2022, não pediu o apoio dele ao projeto petista para 2022. O Bessá também disse que comunicou já a decisão ao senador Ciro Nogueira e afirmou que o senador o deixou livre para seguir junto ao governador Wellington Dias. Segundo ele, não há nenhuma pressão por parte do governador, nem para que ele saia do partido, e nem por parte do senador Ciro Nogueira, para que ele deixe a pasta que tem uma indicação na gestão estadual. Então, é mais um nome progressista se confirmando na gestão do governador Wellington Dias. Joelson. Joelson. Obrigado.